Música A Comissão de Defesa do Consumidor se reuniu com moradores de Angra do Geis e Mangaratiba, municípios da Costa Verde Fluminense, para apurar denúncias recebidas sobre o fornecimento de energia elétrica. A Enel, empresa responsável pela prestação do serviço, tem tido inúmeros problemas em várias cidades do Estado. Já foi tema de audiência pública em CPI e comissões realizadas no Parlamento Fluminense. A Ilha Grande, região conhecida aqui em Angra do Geis pelo turismo, chegou a ficar 48 horas sem luz, causando dor de cabeça para os moradores e prejuízo para os comerciantes. Eu não sei se é uma falta de compromisso dos nossos representantes, ou se é uma falta de pessoas que possam estar no dia a dia trabalhando em campo para estar resolvendo. Mas é muito doloroso quando você vem ou vai para casa de um dia de trabalho, e que você espera, na verdade, ter uma energia, ter um momento para você ligar ali um ventilador, um ar-condicionado, quem tem condições, e você se depara, muitas das vezes, com uma falta de fase na energia. Muitas das vezes é uma sobrecarga de algumas pessoas irresponsáveis, que vão lá e fazem uso indevidamente, mas muitas das vezes não é. E nós aqui em Angra do Geis, eu vou falar de Angra, onde eu vivo hoje há 31 anos, nós temos enfrentado isso ao longo do tempo. Não está nem chovendo, não está ventando, nós estamos sem energia. E passa-se um dia, dois dias, e nós temos aparelhos, como eu sou comerciante, perdi computador, tem pessoas que têm padaria, perderam geladeira, freezer, os trabalhos, picolé, os pães. E fora também, nós temos colégio que passa a não ter aula, a população com a falta de luz, tem um posto de saúde, que também depois não pode atender os pacientes. Então, isso está sendo, não é agora, já de vários, e não está sendo assim, uma vez no mês, mas constante. O deputado Marcelo Dino presidiu a audiência pública e ressaltou a importância de ouvir a população, destacando os prejuízos em diversos setores da sociedade por conta da falta de energia elétrica. Na realidade, nós somos uma ponte entre a população, poder executivo ou até as próprias concessionárias. Então, a CPI é de suma importância. Nós sabemos agora que a concessão termina em 2026, está no processo de avaliação. Eu espero que o ministro possa ter um olhar diferenciado e possa exigir um pouco mais. Se for continuar com a Enel, mas que bote, faça um contrato olhando principalmente a população. Isso é fundamental. Infelizmente, é uma questão que não cabe aos deputados estaduais, isso cabe muito aos deputados federais, mas nem por isso nós vamos ser omissos. Nós vamos fazer audiência pública, nós vamos guerrear, nós vamos, na Enel, se tiver que ir lá em Brasília, que é o único local que tem uma sede, isso é inadmissível. Então, os deputados federais também têm que ter a posição deles e têm que botar um pouco mais a cara, não ficar só em Brasília e depois, no final de semana, ir passeando. Essa é a grande realidade. A Comissão de Defesa do Consumidor realiza o serviço de atendimento itinerante nos 92 municípios do Estado. O advogado da Comissão, Vitor Andrade, explicou como a população pode buscar os seus direitos através da Codecom. A primeira medida que o consumidor tem que adotar é procurar imediatamente a empresa e não deixar de anotar os protocolos. Isso vai ser dado um prazo. Ou, não sendo atendido, ou esse prazo não sendo cumprido, ela deve procurar, em especial, a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje. Ela pode procurar outros órgãos de direito do consumidor, mas a Alerje fornece esse atendimento que é gratuito. Ele atende os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, temos uma comissão, a qual estou coordenando no momento, e que faz visita aos municípios, aos bairros, para poder captar essas reclamações, dar atendimento, também fazer educação sobre o consumidor nessa relação de consumo, não só nessa, em todas as outras questões. E vamos notificar empresas de imediato, e elas têm um prazo de 10 dias para apresentar uma resposta.